O governo tem pressa para aprovar uma lei que iniba violência em manifestações populares antes da Copa do Mundo, principalmente depois dos protestos em junho do ano passado. O governo já há algum tempo vem estudando um projeto que pudesse garantir a liberdade de manifestação, garantir a possibilidade que as pessoas possam se manifestar sem quaisquer tipos de abusos, sejam abusos que venham de pessoas que querem utilizar as manifestações, sejam abusos que venham de autoridades. Das 12 propostas sobre o assunto em tramitação no Congresso, ficou decidido que três terão prioridade. Elas aguardam decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É o que é mais recomendável do ponto de vista da tramitação legislativa com relação a esse projeto. O senador Pedro Tax, relator dos projetos de lei, adiantou algumas sugestões que vai apresentar. Entre elas, o aumento de pena em caso de homicídio praticado em grandes aglomerações, abuso de autoridade e dano ao patrimônio e também a proibição do uso de máscara em manifestações. O Brasil é um país democrático. Nós precisamos de manifestações. Nós temos que entender que prática de crimes nas manifestações, isto tem que ser coibido e tem que ser criminalizado.